É muito bom, é bom demais, Marcelo Lima e seu teclado vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais, Marcelo Lima e seu teclado vai mostrar como é que faz Vem cá morena loirinha também, fica nesse vai bem, é assim que a gente faz Vem cá morena loirinha também, fica nesse vai bem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Marcelo Lima e seu teclado vai até o som Alô DJ, aumenta o som Isso é Marcelo Lima e seu teclado Tá, 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 tá muito bom, Alô DJ, aumenta o som Tá, 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 tá muito bom, Alô galera, curte esse som Preste atenção no pancadão, esse é o som que arrasta a multidão Nem balançar, nem sacudir, dá um grito, quero ver quem tá feliz Tá, 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 tá muito bom, Alô DJ, aumenta o som Tá, 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 tá muito bom Alô Devoto, aumenta o som, vai Ô meu bem, cê demorou, já tem alguém no seu lugar Essa é a doida, viu Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o tom do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já nem gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Oh meu bem, abre o portão que eu tô chegando Hoje eu vou na sua casa E lhe espere no portão Coração desarmado Sou um montão de solitão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei a briga Sai nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Perdoa, meu bem! Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa